Opa! Opa, parou! Parou! Vai, 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 vai! Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V galera, depois de tanto tempo que ele ficou aí sem atualização, tamo de volta, beleza galera? E hoje vamos com essa palha aqui que já tinham me impedido, beleza? Vamos tá patrulhando com ela, equipe de RP pra gente tá começando. E é isso aí, vamos lá no QAPQRV, hein? Deixa eu dar uma checada no áudio do jogo, aquela checadinha básica, beleza? Vamos lá galera, eu tava agoniado já que o GTA IV já tava dando tanto erro, que eu tava passando estresse. Aí finalmente hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo, dia 28 de março, lançou o Script Rook. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá galera, pinotão, é um Dukes. Já arrumei o negocinho da placa, opa. Depois eu tenho que trocar essa letra aqui pro ENTER de novo. Dá o Z, vamos lá galera. O carro tá no QRA de John Kent, já temos o Agui em cima, nos apoiando. Vamos lá. O cara tá achando que vai pinotear aí, mas nós já estamos voltando com gás já, velho. Primeira pessoa um pouco. Que saudade cara de poder gravar, hein? Vamos lá. Eita. Pra até a viatura nós temos que pagar, velho. Coloquei um scriptzinho, que eu posso passar a mira nos caras quando eu tô de polícia, né? E eles não se apavoram, o trânsito não vira aquele... Aquela bagunça. Nossa. Filha da mãe, velho. Vai destruir minha viatura. Vamos lá, vamos lá, que é nosso. Vai bater? Caramba, velho. O cara tá no pinotão. Eu vou chamar apoio, né? Pra galera. Vou falar que eu não chamo apoio. Ó, tá a viatura aqui, ó. Furei, furei o pneu, furei o pneu. Vou jogar na contramão aqui. Essa viatura é boa pra ir. Ó o pneu. Furei outro, furei outro. Vai entrar ali? Tem saída? Vai sair lá do outro lado. Espero que ele saia do outro lado, deixa eu ver. Vamos pegar, vamos pegar ele ali. Não. Vai reto? Vai ter que ir reto. Ó, tem uma entrada aqui, ó. Vou sair lá neles. Vai, vai, vai. Desce, desce, desce. Ó, pode ver que o cara não fica apavorado lá no carro. Se é antes, ia sair batendo em tudo. Caramba. Deixa eu liberar aqui pra esse cara passar. Vai descer, vai descer, vai descer. Pegou, 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 pegou. Já era. Nem preciso sacar a arma. Só saquei por segurança. Meu parceiro tá aqui. Tirar a viatura daqui pro cara. Vou chamar o guincho. Ali já tá na mão. É... Aqui. Vou ter que tirar essa letra Z. Acho que eu já falei isso, né? Já acionei o guincho. Agora nós podemos forçar no G, ó. Era isso? Era o G ou era o H? Eu não lembro. Ah, era o H. Aí, ó. Que ele já spawna aqui perto. Bem melhor que o... Meu parceirinho já tá aqui. Nem sei se ele vai... Ali já estão me levando a Space. Vamos lá, galera. Retomar esse PTM. Que é o pessoal que tava no carro ali. Caramba. Ah, não. Quero... Quero o Pinote, mas não. Que loucura, ele pulou da viatura. Nunca me aconteceu isso, velho. Opa. Um alarme disparado. Vou desligar a luz da VTR. Vou encostar lá, galera. Alarme de uma residência aí. Opa. Caramba. Desprevo aqui. Vamos lá. Vou entrar aqui dentro. Com arma em punho. Aqui dentro é... QRU, né? A gente com arma pequena. Opa. Opa, parou! Parou. Vai, 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 vai. Faca. O cara tava com uma faca, galera. Acho que tava sozinho. Tava portando uma faca aqui, ó. Chegou a colar a lâmina em mim aqui. Vou chamar uma equipe de ML. Apesar que, bom, dá até medo de chamar e bugar, né? Vem aqui. Emergência. Aí. Beleza. Acionei aqui a equipe de ML. Não sei se eles vão vir. Vou forçar aqui pra ver. Eu acho que eles vão entrar aqui dentro, galera. Eu vou sair daqui, senão nós vamos perder um vídeo inteirinho só nessa... Essa cena. Aí. Vamos sair daqui de dentro da residência. Beleza. Vamos no QAPRQRV. Aqui já era a ocorrência. A equipe de ML foi acionada. Vamos retomar. Nossa. O jogo tá até com FPS show, cara. Pra quem tava rodando com a Redux. Aí parece que... Depois que atualizou GTA V, parece que alguns arquivos moldaram. Aí a Redux não ficou pesada. Ela ficou com um pouco... Meio... Perdeu a poeira. Perdeu algumas coisas aí que tinha. Não vou reinstalar de novo, não. Vou deixar assim que essa tá... Tá chique, tá bonito. Vamos lá. Semáforo fechado. Opa. Quase bati. Opa. 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 Tudo tranquilo, calmo Carro parado aqui, por enquanto tem uma ocorrência Nós só vamos observando Meu parceiro pulou da viatura, né Então estamos sozinhos Ficaram as unhas bem, bem loucas Nossa, lugarzinho aqui eu nunca passei por essa área Opa Opa, crashou galera Bom galera, estamos retomando aqui Da onde a gente está, eu já reiniciei tudo Opa Caramba Tiro a minha esquerda Por aqui Cheguei a ouvir o barulho dos tiros, mas Foi nil, ninguém avistado Opa, volta a ocorrência Vamos lá checar Me checar a sua ocorrência Trocando o modo da luz Vamos piscar aqui galera, pra quem não sabe é só apertar Ctrl P E depois você vai mudando no U Opa, volta a sua ocorrência Opa, volta a sua ocorrência Vamos lá Aí, eu acabei de me distraindo. Mas vamo lá. Eu tô em ocorrência, pô. Seria mais fácil. Ah, é aqui no posto. Ah, já até sei que tipo de ocorrência aqui é. Embarca rápido. Fala, senhor. Vamo ver. Ele vai mostrar na câmera, parece que ele foi roubado aí. E ele tem os detalhes do veículo. Ah, então é esse daí, o carro. Acho que é um Sutan. Será que é isso? Acho que é isso. O senhor sabe mais ou menos explicar grafite a cor e o lado que ele foi? Naquela? Beleza. Deixa com nós. Vai ter Pnotch não. Vamo lá, galera. Sutan. Na cor grafite. Opa. Deixa eu dar uma checada aqui. Não era. Aqui, 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 aqui. É ele, é ele. Se esse carro correr. Ih, correu. Eu ia falar isso, mas tá enrolado. Porque ele corre pra caramba. Mas vamo lá, vamo ver se nós pega. Ah, tá correndo, ele tá correndo. Nossa. Oh, não, 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 não. Fecha. Nós temos um suspeito por exigência de arresto no Clube do Pacífico. Polícia! Parou, parou. Parou o trânsito. Já era, já era. Essa carinha de boa, hein, tio? Já era esse daqui. Vou colocar ele aqui na VTR. Beleza. Galera, pra quem falou aí pra mim que era pra mim tá revistando o cara, eu tô sem modzinho de revista, beleza? Tô sem modzinho. É, Z, né? Descionei o guincho aqui. Tirar a viatura. Agora, deixa eu ver aqui se eu aciono uma equipe pra eu vir buscar. Beleza, acionei. Já tá aqui já. Beleza, já vai levar lá. É, tá sem NB o GTA V. Sem NB nenhuma. E tá bonito, cara. Deve ter ficado alguma coisa da planta, vegetação, essas coisas. Beleza, vamos retomar. Liberando o trânsito e vamos retomar o patrulhamento. Bom, vamos, vamos dar minha volta aqui, ó. Olha, olha eu fazendo cagada. Vamos subir pra cá. Lá pro centro da cidade. Eita! Calma, tiozão. Calma. Não é assim que é. Opa. Uma perseguição. Tá dando uma perseguição aqui na frente, hein? Cadê? Ei! Tem o carro lá. Vamos lá, vamos lá. Será que fura? Não. Não fura, ó. Nossa, o Pulícia de Duster. O que que nós vamos fazer pra parar esse cara? Eu não vou entrar na frente dele, véi. Desceu, desceu, desceu. Podemos, por favor, se movimentar? Vai, 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 vai. Polícia, parou, 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 parou. Vai, vai, puxão, puxão. Sem enrolação. Depois também eu vou trocar essa skin. Eu já fiz bastante vídeo com ela. Já era aqui, Fox. De boa. Tem que arrumar uma skin feminina também. Vamos aqui solicitar um transporte para o prisioneiro. Tá subindo aqui, ó. Nossa, virou um carrinho ali a milhão. Enquanto a sirene tá lá. Nossa, vai parar no semáforo, velho. Ah não, parou pro cara, certinho. Ah, eles vêm numa vontade, né? Podia vir um pouquinho mais rápido, não precisa nada. Ah, tá de brincadeira, véi. Vou forçar. Ah não, tá aqui já. Eu já tava apertando o botão pra forçar. Beleza. Voltar pra VTR. Fazer mais umas rondas aí. Fazer mais umas rondas e vamos lá. Acho que o GTA V levou em torno de uns... Umas duas ou três semanas, né galera. Duas semanas, eu acho, pra atualizar. Foi foda, hein, cara. Demorou muito dessa vez. O GTA V não, né? O Script Hook. Que é o que faz a luzinha piscar. É o que faz dar vida. O Trainer, isso daqui, ó. Pegar. É o... Tudo Script Hook que faz. Sem ele não tem graça. Vamo aqui pro Pier. Dá uma olhada aqui. O Delpero, Pier. Tá de boa também, ó. Essa viatura toda destruída já, cara. Pra lá é proibido de carro, né? Nós vamos respeitar. Bom, vou encostar nessa basezinha da polícia aqui, galera. E a gente vamos finalizando o vídeo por aqui, beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de tá deixando aquele like. Tá se inscrevendo. E é isso aí. Vamo voltar ativando o canal, hein, galera. Conto com o apoio total de vocês. É isso aí. Então, valeu. Falou. Abraço. Até o próximo vídeo. E... Fui! 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 Fui!